Amigos, mais uma reunião dos secadores anônimos. Não é possível. Não deu pra secar o Flamengo. Não é possível, pô. Cebolinha, caralho. Achei que ele ia porra. Acabava agudindo. Calma, calma, que ontem eu tava secando. Tive uma ideia. Tive uma ideia boa. Ideia zaça. Não é possível, cara. Me ouve. Se a gente juntar os três times pra bater de frente com os caras. Que isso, cara? Porra, moleque. Alô, vem isso. Que ideia de merda, cara? Que ideia de merda que você tem? Que ideia de merda do quê? Por que ideia de merda, cara? Por que? Que ideia de idiota, cara? Três times de bosta, caralho. Não vai dar um dos caras, porra. Que isso, cara? É um time que tinha ficado... Eu tenho o Digão, por exemplo. Digão? Bom zagueiro. Eu tenho o Léo Valencia. Eu tenho o Ribamar, porra. E aí? Eu tenho o Rodrigo Carrascaeta e o Gabigol, caralho. Não vou nem falar o resto, porra. Olha a merda se eu tô falando, caralho. Mas da história a gente tá na vantagem. Título. Dez brasileiros. Porra, o maior campeão nacional tinha virado porra. Deixa eu acabar com o principal do dedo lá, porra. É, beleza. E Copa do Brasil? A Copa do Brasil a gente tem mais, porra. A Copa do Brasil tem mais. Esse junto a dar mais, né? Porra, caralho. Eles vão ganhar o Brasileiro agora. Vai ficar aparelho, porra. Caralho. Libertadores, porra. Libertadores, porra. Empatado, caralho. Que vergonha. Que vergonha, porra. Que merda, porra. Não é possível, cara. Isso é porque eu não falei o seguinte, cara. Ainda tem nossas dívidas. E a dívida, por exemplo? Vai ficar uma dívida? Porra, caralho. Vai ficar um bilhão a... Rebaixamento, porra. Tem uns 450 aqui. Série C. Porra, e torcida? Porra, puta que pariu. Esquece essa merda, cara. Não dá o maracanão pro cara. 10 de merda que você teve, cara. Porra. Que que a gente vai fazer então? Não é possível, cara. Cara! Cara! Não é possível. Se a gente se juntar e torcer pro time que dá pra bater o Flamengo. Não tem, porra. Não tem, caralho. Falei que o time era bom, moleque? Porra. Que pariu, homem. Obrigado, obrigado. Esse Salah joga pra caralho, hein? Joga muito. Porra, esse cara em cima do Rodrigo Caio vai ser um deus da Cura. Vai ter pra mim aqui, cara. Pode ter certeza, cara. Esse time tem título internacional. Pode querer. Porra, não tem dívida, não tem dívida. Não tem Ribamar, não tem Henrique, não tem Digão. Exatamente. Porra, não tem Neuvalência. Caralho. É, o que eu tô te falando. Tá tudo certinho pra gente vingar os caras. Vingar o quê? Vingar os caras, porra. Que cara, porra? Vamos fazer revanche, porra. Que revanche, caralho? A gente perdeu pros caras lá, porra. Perdeu pros caras quando? 81. Perdeu pro Flamengo. Deu pro Flamengo, 81? 3x0, baile, zico, quiz, baile, esquece. Não, não é possível. Campeão mundial os caras. Você sabia disso? Pô, pra ser vice dos caras, eu prefiro permanecer dentro do Flamengo. Vai me pôr na mão, gente. Pelo amor de Deus, ô. Ei!